Eu posso também falar da questão do pau Eu acho que tudo isso tem jeito Pois é, porque além disso Aí tem a questão do Do racismo também No mundo gay A gente nunca discute isso, ninguém para pra conversar Sobre isso Acho que meus amigos até Nós somos amigos por isso A gente tem uma conversa mais franca e aberta Com relação a isso Que é algo que eu nunca tinha parado pra pensar Fiquei muito tempo sem sacar Que os preconceitos Eles se misturam Aí você nasce na encruzilhada De ser preto, gay e pobre Nos bate-papos Quando eu frequentava o bate-papo Era muito comum Tipo, as pessoas dizem Estavam conversando com você, estava ali ótimo Estavam lá conversando, conversando Quando pediam a característica, falavam que era negro E a pessoa saia, eu parava de conversar Completamente E aí foi os primeiros sinais que eu percebi Percebendo disso E se não Se não Aí vinha com essa questão de De querer saber se tinha um pinto Absurdamente grande Mas, inclusive na época Eu fazia todos os testes possíveis Eu entrava Dava as mesmas características que eu tinha Dando meu peso, que era muito pouco A mesma altura que eu tinha E todo o resto Só que eu mentia que eu era negro A conversa continuava Enfim, eu fiz várias experiências Para poder chegar nisso E percebendo Eu falei, olha As pessoas nem me viram E já estão me rejeitando É tipo, estranho Porque uma característica é que É E depois quando vieram os aplicativos Eu pensei, minha foto está lá Então as pessoas já sabem Eu sou negro Então quem quer falar comigo Ou quem não quiser falar comigo Vai ser tudo bem, né? Porque tipo Não é porque eu estou anunciando Minha característica Porque a pessoa não gostou mesmo E aí nessas é que Você vai se sentindo Sei lá Você se sente menor Você se sente muito diferente Você se sente colocado É A parte Ou Enfim É muito complicado Eu não consigo nem articular direito não 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 Eu não consigo nem articular direito não